Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Essa é a parte 9 da história da Milene e do Nando, da novela Por Amor. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, curta o vídeo, compartilhe e vamos ao vídeo. Fala, filha do meu coração! O que mesmo falar foi com você, viu, Moise? Fala, querida. Onde é que tá o Samaria, Goulal? O juiz já marcou a audiência do Nando. O Alceu tá se mexendo. Mas ele precisa de umas referências que só o Olavo pode dar, afinal de contas foi o Olavo que apareceu lá em primeiro lugar representando o Nando. Esquece esse Olavo, Milena, que ele é influenciado pela Rose e pela Branca. Pra quando que o juiz marcou a audiência, minha filha? Pra semana que vem. Vem cá, Rose, esse rapaz, o Nando, ele pode ficar livre? Você mesmo ouviu a Milena dizer. Não conseguiu juntar provas. Se essa farsa toda vier à tona, você sabe que meu nome não pode aparecer, não é? Alô? É, tá aqui mesmo. Oi, Orestes. Sou eu. Tudo bem aí? Tudo em ordem. O doutor Alceu marcou de vir aqui agora à tarde pra estabelecer o procedimento no julgamento. Eu gostaria que você viesse também. Será que você pode avisar a Milena também, por favor? Ele marcou as três. Eu vou esperar pra vocês. Tá, tudo bem. Manda um beijo pra minha mãe e outro pra Sandrinha. Tá? Um abraço. A Lígia vai ficar toda ofendida quando eu souber que ele não chamou ela também, mas o Nando sabe o que tá fazendo. Eu vou também. Não, não. Ele disse pra você não ir. Ele pediu pra eu avisar a Milena. Como é que tá a sua defesa? Continuando mesmo, Pela. Desde o início, tá na cara que tudo isso foi uma armação. Eu acho que vocês precisam se mexer mais, entende? O juiz quer ver provas concretas e não um boletim escolar de bom comportamento. Esse delegado também tá achando que o Nando é inocente e agora tá tentando ajudar. Mas o advogado deve saber o que tá fazendo. Bom, agora que tá chegando o dia do julgamento mesmo, eu não tenho conseguido dormir nem comer direito. Essa é a expectativa, né? Essas coisas não deviam se arrastar por tanto tempo, estão fragilizando a pessoa. A justiça é muito lenta. Mas a injustiça é rápida. O Orestes tem toda razão, porque muitas dessas injustiças já devem ter acontecido e eles deviam averiguar melhor antes de prender alguém. Sei, às vezes me dá um desânimo, uma coisa... Mas logo, logo nós vamos ter dias só pra cima. Vocês vão ver só. Gente, se ele chama o Orestes lá, se ele chama a Milena, por que ele não me chama também? Ele sofre mais quando você vai lá, porque vê o seu sofrimento. O criminalista esteve lá. Ele acredita na absolução do Nando. Ai, Deus seja louvado. Pois é, nessas horas tem que se acreditar em alguma coisa positiva. É muito sofrimento pra essa família dia e noite, principalmente pra essa mãe. Tá chegando o grande dia. A gente tem que fazer uma corrente poderosa. Eu trouxe um feijãozinho pra você. Com carne assada. Só uma senhora, minha mãe. Vamos torcer pra advogado apresentar uma boa defesa diante do juiz. Só que o juiz pode achar que as provas não são suficientes. Mas nem pense isso. Domingo que vem você vai estar lá em casa almoçando com a gente. A Lígia é uma mãe maravilhosa. Nem que o Nando tivesse preso anos, ela ia deixar de levar comida todos os dias pra ele. De repente eu fiquei otimista, tô achando que vai dar tudo certo. Que bom, Lígia. Ele vai ser absolvido. Vai. Vai. Tô na reserva. Bora, vê se não vai demorar, hein, Leonardo. Não. Esse Fausto é muito burro. Ele não sabe nem disfarçar que não tem nada a ver com isso. Agora mesmo que a Milena vai ficar desconfiada dele. Por que que ele saiu correndo desse jeito sem ao menos querer falar com ela? O senhor Fausto chegou ontem à noite de viagem e já me ligou pedindo mais dinheiro. Ah, esquece esse assunto, Rose. Esse assunto já foi resolvido. Mais rápido, mais rápido. Vai marcando, Nando. Droga. A gente perdeu o cara. Não teve jeito, Nando. Mas se ele voltou pro Rio é porque ele voltou pra casa, voltou pro trabalho. Bom, se ele fugiu dessa maneira, alguma culpa ele deve ter, né? Ainda é aquele problema, Nando? É, o julgamento foi marcado já, mas eu ainda queria levar um papo com o Fausto antes disso. Leonardo, acho que esse sujeito pode ser perigoso. A gente precisa levar mais alguém com a gente. Pois é, ele só complicou as coisas pro lado dele. Agora eles viram que boa coisa ele não é, senão não teria saído daquele jeito. A Milena e o Léo vão fazer alguma coisa pra conseguir falar com esse Fausto. Como é que vocês entraram? Isso é evasão de privacidade. Eu só falo diante do juiz. A gente não tá te acusando, eu sei que tá se exaltando à toa. Conta aqui, se você não deve nada, por que é que você fugiu da gente no trânsito, hein? A gente veio saber se você pode ajudar a gente nesse caso do Nando e a gente acha que é uma armação contra ele. Eu também tô curioso pra saber por que que você fugiu da Milena e do Leonardo. É, eu não quis falar com eles. Eles não poderiam ter escolhido uma pessoa melhor. O Trajano, desde o início, tentou ajudar e é super gente boa. Nós temos umas perguntinhas a te fazer. Vamos tomar uma cerveja? Topo? Por que você, no seu depoimento com o delegado, faz tanta questão de levantar suspeitas sobre o Nando? Por quê? Se você não sabe de nada, não viu nada, então por que que você insinuou no seu depoimento com o delegado que ele poderia estar transportando drogas? O que que você tem contra o Nando? Pelo amor de Deus, o que que você tem contra ele? Por quê? Por que ele é bonito? Por que ele é cara? Isso? Eu não gosto do Fernando. Eu nunca gostei. Por mim, se ele se der mal, eu não tô nem aí. Que retino! Estalfado! O que que você pensa, hein? Calma, me lê. Para com isso, Milena. Esse Fausto é muito burra. Falando assim, cada vez ele se encrenca mais. Afinal de contas, todo mundo percebe que só ele tem motivos para ter feito aquilo com o Nando. E se a Milena não se controlar e mesmo que ela não vai conseguir arrancar nada dele. Vocês não podem fazer nada contra mim. Eu sim. Vocês estão me ameaçando. E se eu contrário para o juiz que estou sendo ameaçado, aí sim vai complicar o macho Fernando. Você presta bem atenção no que você vai dizer perante o juiz. Você toma bastante cuidado com as suas palavras. E se eu não disser a verdade? Não é o caso, mas se eu não disser. Você vai fazer o quê? Me bater? Não. E eu só pego em porcaria quando eu estou distraído. Eu tenho métodos mais sofisticados. O Trajano sabe como deixar esse Fausto assustado. E ele cada vez se enrola mais. Você presta bem atenção no que você vai falar na frente do juiz. Porque eu estou com gente atrás de você. Vasculhando a sua vida inteira. Reza para ele não descobrir nada. Você me paga. Foi bom se aparecer. Sabe o que eu queria saber? Do julgamento do rapaz. Se o advogado... Hoje não. Já peça depois. Essa branca é tão cínica que chega a ser cômica. O único interesse dela nesse julgamento é para saber se o Fernando já foi condenado. Se ele fugiu é porque sabe de alguma coisa, né? Ele não falou nada. Mas a gente acha que ele não falou nada porque ele está com medo de falar. Um amigo nosso, um amigo da família Trajano, foi com a gente. E ele deu uma pressionada no sujeito. Bom, se isso é mais alguma novidade, vocês me avisam. Ela acha que tal sujeito, o Fausto, está mentindo. Que ele sabe de alguma coisa e não quer contar. Ele deve saber que o Nando é inocente. Esse homem tem que falar, Orestes. Esse homem tem que dizer a verdade. Pode ser que a Lígia perceba agora que o Nando e a Milena são os únicos que realmente estão fazendo alguma coisa para ajudar o Nando. Eu quero falar com a Dona Frank e vou falar com ela. Eu vou falar com ela. Põe esse sujeito na rua. Sim, senhora. Olha que eu boto a boca no trombone e complico a vida de todo mundo, hein? Frank, espera um pouquinho que a gente vai conversar. E o senhor pode sair? Sei lá, sai também. Sai? Essa Rose está aí morrendo de medo, porque afinal ela teve mais participação nisso do que a Branca. E ela sabe que correr o Fausto só vai piorar a situação. Não vou me ferrar sozinho. Tem gente atrás de mim me vigiando e investigando a minha vida. Seus filhos foram na minha casa. Eles e mais um pirulão. Que ficou me ameaçando o tempo todo e disse que tem dois homens atrás de mim. Investigando a minha vida e procurando podres. Vamos lá pra dentro? Chão quieta. Já volto. Tô precisando descer gritando desse jeito. Me assustou. Sossega. Fica quietinho. O perigo ainda não passou. Eu não acredito que esse Fausto vai entrar e sair dessa casa sem que ninguém veja ele. Tomara que pelo menos a Zilá fale alguma coisa pra Milena. Você viu como é que eu ia desconfiar? É um som, sua filha. Sobe, vai, desaparece. Vai embora, vai. Perdeu alguma coisa, Zilá? Não, senhora. Vem, vamos lá pra saleta. Seu Fausto. Como é que eles estão atrás de mim? Como é que eles confiaram? Alguém deve ter falado alguma coisa. Não vou me ferrar sozinho. O crime que ele cometeu foi você. O que você quer dizer com isso? Você não, senhora. Me chame de senhora. Coloca ali só. E vê se não fica escutando atrás da porta. Eu não tenho esse costume, não, senhora. Essa Rose não sabe com quem está lidando. Essa Zilá de burra não tenha nada. E pior é que ela está sabendo de mais coisas do que elas imaginam. O juiz interroga o réu, que pode protestar, pode dizer que é inocente, dentro dos limites normais da coisa, né? Uma semana antes do julgamento, o juiz faz isso. Pelo menos a Milena tem um pai que ajuda ela em tudo e entende ela. Porque mãe, ela só teve pra parir. Já estão desconfiados de mim. Se apareceram na minha casa é porque sacaram alguma coisa. Vocês não vão me botar no fogo, não é? Se você se comportar direitinho, não te acontece nada. Meu filho mais novo está doente. Ele precisa te fazer um tratamento. Então vai precisar de mais dinheiro. Qual é o nome dele? Do meu filho? Miguel. Olha, eu cuido do Miguelzinho se alguma coisa der errado com você. Pronto, agora a Branca vai usar o ponto mais fraco do Fausto pra atingir ele, que é o filho. E pra que ele assuma toda a culpa sozinho, caso aconteça alguma coisa. Fê, seu Fausto. Vem que eu levo o senhor lá fora. O senhor não vai ter problema nenhum com segurança dessa vez. Boa noite, Dona Branca. Me tratando como se eu fosse empregada dela. Tinha que ver. Ah, mas eu me vim. Eu sei da sujeirada toda. Agora mais do que nunca. Essa Zé lá devia ser uma das protagonistas da novela. Afinal de contas, ela está em todas e é muito esperta. Não deixa passar uma. Ele não fez. Não colocou a droga na bolsa do rapaz. Agora quer tirar o corpo fora, como? Vai ter que assumir, sim. Esse rapaz está encalagrado, hein? Não queria estar na pele dele, não. De jeito nenhum. Falta tão pouco agora, né? Eu tenho tempo para passar voando. Voando. Você não imagina a saudade que eu estou de voar. Eu preciso muito de você, Ana. Isso é interrogatório. E o desfile? Já marcou? Não. Não adiei. Esse dia que eu vou esperar você sair daqui. É claro que a milheira não vai fazer desfile nenhum sem o Nando. Afinal de contas, ele vai ser a estrela do desfile dela. O Fausto participou dessa armação contra o Nando. Eu me lembro de uma vez o Nando chegando aqui aburrecido porque tinha tido uma briga com ele. Uma briga feia. Mas se ele fizer alguma coisa de estranho, os dois detetives que o Trajano contratou vão saber. Ele com certeza vai dar um passo em o Fausto e a gente vai pegar ele. E finalmente a gente vai descobrir quem é que está por trás disso tudo. Só essa grana? Ai, meu Deus. Vai com calma, rapaz. Porque se a branca se enfurece, você fica sem ninguém. Mas quando o cara for condenado, eu quero o resto. Vai ter tudo o que prometemos. Até um pouquinho mais. E não me procure de jeito nenhum. Muito menos a branca. Essa rosa deve ter um rabo preso com a branca. Deve ter algum podre que a branca sabe dela. Porque não é possível que ela faça tudo o que a outra mande e acabe colocando dela na reta muito mais do que a branca. Afinal de contas, ela leva droga, leva dinheiro a ela. Quem está fazendo tudo. E olha, eu quero vocês todos lá na audiência com o juiz. Vai ser amanhã à tarde. Não é ainda o julgamento. É uma conversa entre o réu, o Nando e o juiz em que ele vai ouvir, meu filho. Se o juiz tivesse bom senso, o feeling, mandava enjalar dali mesmo, nem perdia tempo, meu amor. Pulava as outras etapas. É culpado mesmo? Essa branca está realmente acreditando na mentira dela. Ela gostaria que tudo isso fosse verdade e que o Nando fosse realmente culpado. E você vai assistir o interrogatório, branca? Eu? Deus me livre! O Arnaldo vai. Esse eu sei que vai. E você vai, Rose. Para me manter informada de tudo o que estiver acontecendo. Noivinha no pedaço. E é isso. Um abraço. Isso é uma abraço bem forte. Ó, trouxe essas revistas para você dar para o seu filho. Sobre que ele gosta de moto, né? Adoro. Para você eu trouxe o melhor presente que eu poderia trazer. É o meu amor. A Milena de boba não tem é nada. Já conquistou o delegado, já conquistou o carcereiro. Agora ela pode fazer as visitas que ela quiser na cadeia. E agora ela pode fazer as visitas que ela quiser. Até amanhã.